Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo bom galera. Hoje eu acordei e aconteceu uma coisa muito ruim mano, isso é louco, muito ruim mesmo. Antes de começar esse vídeo, deixa eu explicar pra vocês o que pode acontecer comigo mano. Me ferrei, me ferrei, me ferrei galera. Vocês viram que eu fui viajar, levei a Kombi lá pro Trinca e quando eu tava voltando galera, caiu a BR. Tipo, fiquei lá parado sem fazer nada e depois tive que dar a volta pra uma outra cidade, porque eu não conheço a região né galera, tive que jogar no GPS e eu tinha uma audiência às 10 horas da manhã e eu perdi a audiência mano, vocês tem noção a merda que eu fiz? E eu não sei agora o que vai acontecer comigo, não sei, mas eu vou atualizar vocês, tá bom família? Mara que não dê tudo certo aí, vou ver se eu consigo reagendar essa audiência, porque essas paradas são muito sérias galera, não pode falhar, eu já tinha falhado numa lá atrás. E, azedou né, se Deus quiser vai dar tudo certo. Passeado, chega aí, com uma ideia com vocês, chega mais aí, vamos chegar mais aqui. Vocês tem skate? Não. Não. Vocês tem bike? Sim. Bom galera, eu trouxe aqui o Boca de Traíra e o Boca Sombra, eu vou tá fazendo alguns desafios, pra vocês espiarem aí agora, essa semana, já que eu vou aproveitar, vou ficar aqui por balneário, eu vou fazer alguns desafios e mano, eu vou presentear vocês. Opa! Tem um inscrito do canal, Jorninho é o nome dele. Jorninho? E ele me deu dois presentes pra me entregar pra vocês. Opa! Só que eu pensei assim, vai dar briga, porque um presente é melhor e o outro é melhor, entendeu? Um é mais ruim e o outro é mais mesmo, mas bom, entendeu? Então, eu vou pegar aqui os presentes, fiquem na frente da caminhonete lá galera. Eu tô com o caneta. Fiquem lá na frente da caminhonete lá. Aqui ó, é o prazer. Isso, fica lá. Rapaziada, é o seguinte, o presente que a gente vai dar pros moleques é skate, mano. Se liga nesse skateão aqui, nervoso. Esse aqui é um long. Pensa numa parada massa, mano. Pros moleque ir pra escola e ter um veículo extra aí, né mano? E poder se divertir mais. Esse aqui já é o de manobras. Ó, se liga. Bonito, né família? Pô, esse long aqui vai dar briga, hein rapaziada? Oi? Podem vir, cara. Com o olho fechado, por favor aí. Ó o carro, ó o carro, ó o carro. Ó, já vai se atravessar aí. Abaixo da cabeça, pô. Vem com o olho fechado. Fica aqui na frente da caçamba. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Não olha ainda, não olha ainda. Fica mais aqui. Ó, no três, mano. Ó, seguinte rapaziada. Deixa eu falar antes de vocês verem o negócio. Eu tenho dois presentes aqui. E vocês vão ter que decidir qual dos dois vai aceitar o presente mais top, entendeu? Por isso que eu acho que eu vou fazer um desafio com vocês. O melhor que andar no skate vai ganhar, vai poder escolher. Beleza? Vocês concordam com essa ideia? Fica de costa pra mim, Boca Soma. Fica de costa pra mim. Pode ser, vocês aceitam? Pode tirar a mão do olho. Não olha pra trás ainda. Vocês aceitam, rapaziada? Sim, sim. Porque assim, ó. O brinquedo que eu tenho aqui é bom, é top. E o outro é mais ou menos. Quem aí vai ficar com o melhor presente? Eu, eu, eu. Ei. Olha lá, cara. Eu, mano. Ei, 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 Poca. Ô, Poca. Eu vou apoiar a frente. Ah, já era, mano. Já era. Tá, que porra é essa, mano? É o melhor, meu. Tá bom, Poca de Traíra. Tá bom, eu que vou decidir. Quem que vai ficar com o melhor? O melhor é meu. Ei. Não olha pra mim. Não olha pra mim. Ai, já veio tudo. Olha aqui, rapaziada. O que vocês vão ganhar, ó. Pode olhar agora. Quem é meu, né? Ei, ei. Eu já falei. Vai ser um desafio. Você vai ganhar. Não, eu não. Se você ganhar, é um desafio. Eu já sei que vou ganhar. Dá uma volta, Poca. Um skateão pra você. Para, pai. Ô, seu boquinha. Pega aí. Dá uma volta. Ai, eu não posso deixar. Ei, relaxa. Ei, tô gravando, mano. Deixa eu ver. Respeita. Pega o bagulho aí. Dá uma volta. Olha o tênis, Poca. Top, né? Pega o tênis lá, mano. Veste o tênis lá. Ô, cara. Tá quebrando o negócio lá, mano. Pega ali. Pega o outro pra você andar. Nossa, você acha chato, hein, mano? Dá uma volta pra você ver. Vai lá vestir as roupas lá que vocês vão andar. Meu, vai faltar freio, boca aberta. Ah, vagabundo. Tu é ligeiro, né? Tem medo desse aí? Não. Mas e a curva? Vou sentar, posso? Não. Relaxa, vamos lá vestir roupa primeiro. O que é isso aqui, Poca? Meu tênis. Porra, mas você não lava o tênis, não? Não. Ô, Poca, você tá com sorte hoje, mano. Tira o skate da rua ali. Tira o skate da rua ali. Você tá com sorte hoje, mano. Ah, galera. Já aproveitava e falava do iPhoneão pra vocês aqui, ó. iPhoneão vai ser o sorteio daqui a pouco. Então ainda dá tempo de vocês participarem. Se você estiver vendo esse vídeo antes das 6 horas da tarde, do sábado, que é hoje, dá tempo de vocês participarem. R$0,29 eu vou fazer uma live lá no meu perfil no Instagram. Nossa, eu tô meio azaroui hoje porque eu não dormi, galera. Pega o tênis novo lá. Puxa. Eu acho que o tênis novo tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Caralho, que eu tô me ligando, mano. Vamos atender, vamos atender. Caraca. Ó, eu vou atender aqui uma ligação e você desenrola. Fala que não sou eu. Alô? Opa. Alô? O que que fala? Boca de traíro. Vitinho! Ô, mano, ô, mano, ô, mano. Os piás venderam esse número aí por 10 pila, mano. É o Vitinho que tá falando. Quem vendeu? Ah, não interessa quem é, mano. Quem vendeu? O famoso fala que era o Diogo da Santos. Mas também sou uma youtuber. Quem que vendeu? Ah, falou os piás de Santos. Os piás de Santos. Quem é o nome dele? Pará, é o Pocah Sombra. O Pocah Sombra. Ai, se fudeu, vagabundo. Você vendeu meu número? Pega aí. Dá-lhe um chazão, dá-lhe um chazão, dá-lhe um chazão. Dá-lhe um chazão. Nossa, não tem vergonha na cara não, Pocah? Ai, minha mão. Tem vergonha na cara de ficar vendendo meu número? Ai, vendeu o mesmo filho. Tá se quebrado? Nossa, que vagabundinho. Ô, Pocah, não fica vendendo meu número, mano. Isso é feio. Cusar, mano. Por que vendeu meu número? Ai, quer saber? Eu vendo o mesmo. Por que vendeu? Vendo o mesmo, sua merda. Por que vendeu? Ó, vem, tá tirando o rapaz. Também. Tá chegando aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui pra tu ver. Vem aqui pra tu ver então, vende meu pra tu ver se não tem dinheiro. Mas por que que você tá vendendo o número? Vendo o mesmo. Quantos? Hã? Quanto? Milão. Ô, milão, mano, pra que isso, cara? Milão, acho que... Tá tirando. Tá bom, Pocah, tá bom, não precisa bater. Ô, tá bom. Deu, deu, solta ele, solta ele. Solta ele, para, 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 para. Nossa, a gente vai fazer um vídeo legal e os caras ficam se matando aqui. Vem aqui, Pocah, vem aqui. Ô, ô, não vende mais meu número, beleza? Vamos lá, vamos lá. Ei, vamos parar de briga. Ah, você tá vendendo o meu outro? Por que que você vendeu o meu número, Pocah? Ah, aqui. Não tá pegando a cara, não? Mas você tá vindo assim, ele vendeu o meu, ele vai... Ah, ele não vai vender. Ah, 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 vai pra lá. Veste o teu tênis lá. Dá o tênis dele, hein? É meu, mano. Que teu, teu. Veste o teu tênis. Veste aqui, Pecah. Ele joga a bola. Olha aí, ó, ganhou de presente. Ô, Pocah, não quero ver você vendendo o meu número mais, mano. Veste rapidão, hein? Ai, peraí que cortou meu nariz. Ah, que cortou o nariz. Deve ter levado um chazão melhor. Senta aqui, veste o tênis. Não serve. Como que não serve? Não serve. Olha o tamanho desse tênis aqui pra isso aí, como é que não serve? É, esse aqui é 34. Veste o tênis, animal! Não serve, não serve. Não serve? Por quê? É, esse aqui é 34, que ele é um 38. Que 38? Olha o tamanho desse tênis. Quer ver? Por que que você tá vendendo o meu número, mano? Olha lá, 38 lá. Eu vou ligar pra espiar aqui, mano. Não quero que venda o meu número mais, beleza? Beleza? Vem aqui, eu quero que você conte tudo a verdade aqui. Por que que você vendeu? Fala, mano. O Pia falou que foi você. Agora fala, mano. Não vai apagar, grano. Tá, vem aqui, vem vestir o tênis. Ele vai vestir o tênis, não vai conversar. Tá. Por que que você tá fazendo isso, Boca? É. Ou já que vocês querem me ligar, eu vou divulgar o número deles aqui também. Ó, dá pra ver aí? Já fico me ligando o dia todo. Opa! Opa! Oi, André, se eu for, mano. Beleza, tudo certo? Seu fã, já. O seguinte, mano. Tudo certo? Ei, deixa eu falar, Viado, deixa eu falar. Tô com o Pouca Sombra aqui. Foi ele não, Viado. Quem que foi? Que eu tô quase arrancando os olhos dele aqui. Desligou. Azar, hein? Opa! Tá, tá, eu não quero atender. Eu vou soltar o número desse Pia aqui, já que lê. Aqui o número dele aqui, ó. É bom fazer isso, né? Pra eles verem que é bom que tá toda hora ligando e mandando mensagem e não sei o quê. Soltei o número do Pia, mano. Ah, deixa, deixa ele. Deixa o tênis pro cá. Vem cá, vamos lá, deixa o tênis quentinho, Mi. Olha a gente, deixa eu conseguir. Mas não vende mais meu número, Pouca. Bah, galera. Agora eu fiquei meio... Ai, meu Deus do céu, meu... Tem umas 300 mensagens aqui já, vi. Ô, Boca, deixa eu te explicar uma parada assim, mano. O WhatsApp é mais pessoal, tá ligado? O que que é? Pra mim responder a Jana, vocês, meus amigos, entendeu? Tipo, se eu passar meu número pra todo mundo, vai virar uma bagunça, mano, que é... Não sei se vocês me entendem. Eu entendo. Você entende? Sentei porra nenhuma, senão vocês não passavam. Eu não fui, eu que passei, fui ali. Você tem que ter autorização. Como é um bagulho mais pessoal, você não pode passar, entendeu? Não pode passar ali. Entendeu, Boca, Boca Assombra? Não pode passar, mano. Não pode passar, mano. Mais número de telefone ainda, cara, que a gente tem as nossas contas, tudo. Hã? Hã? Veste o tênis logo, homem! Pô, gravar com preguiçoso é foda. Vamos, homem! É um ano pra vestir um tênis. Ajuda ele a vestir o tênis ali, por favor. Vai, coloca aí. Paz, então tá, ó. Vou dar esse long pra vocês. Só que, se for pra brigar, mano, não vale a pena, velho, eu fazer vídeo com vocês. Sério mesmo, mano. Tá bom, parar de brigar, tá bom. Pô, ó, eu tô cansado. Eu viajei a noite toda. Pensei em gravar esse conteúdo aqui pra vocês. Fui lá, lá na outra cidade buscar esse presente que o cara deu pra mim trazer pra vocês. Então é uma função, mano. Tá bom, tá bom. E aí, pô, a gente começa o vídeo, vocês começam a se bater. Desculpa aí, Tão, desculpa. Pô, mó merda isso, cara. Tá aqui, tá aqui. Depois você fez... Ah, não tem depois o quê? Ah, você faz muita coisa errada, pouca sombra. Você é de pequenininho, não tem nada. Vamos, vamos, vamos. Vamos, rapaz, deu! Calma o tênis aqui, meu Deus. Meu Deus, o quê, cara? Olha o tênis ali, ó. Tá com um ovinho agora aí, tá reclamando? Ajuda ele ali, mano. Vai ter que terminar esse vídeo. Tá, vamos testar esse aqui primeiro. Porra, não tem nem capacete, né, pisado? Isso aqui é foda, né? Mas vocês são bons de descer ou não? Já. Então vamos descer na metade do morro ali pra não ficar perigoso, beleza? Rapaziada, eu não sei se eu... Eu não sei se eu vou preso, mano. É, filho. Eu faltei na audiência, mano. Não fala isso não, filho. Por isso que assim, ó, aproveitem. Se vocês gostam de gravar comigo, aproveitem quando eu vim trazer vocês pra gravar um vídeo da hora. Porra, olha o presente que vocês ganharam, mano. E vocês ficam de putaria brigando? Pouca sombra aí, ó, pouca sombra. Você passa meu número pras pessoas, estranha, mano. Aí eu fico mais triste ainda, rapaziada. Pô, pega o skate aí. Vai dali, ó, da metade do morro e desce morrendo lá pra baixo. Senta mais pra cima aqui, poca. Senta mais aqui, ó. Ô, poca, olha aqui. Deixa eu te ensinar uma coisa, mano. Você tem quantos anos? Onde? Doze. Fala a verdade. Doze. Fala a verdade. Doze. Doze. Olha aqui, mano. Quando você ganhar um presente, tem que ser grato. Se eu chegasse pra você e falasse assim, ó, poca, como você é menorzinho, você vai pegar esse aqui. Porra, mano, você ganhou um presente, você ganhou um tenisão, velho. Eu queria ganhar esse. Por que que tu tá doido? Mas não sei o mijo. Nossa, poca, tu tá catinhando o mijo, mano. Oxe, não sei de onde. Nossa senhora. Eu acho que esse posto aí, cara. É, meu, os cachorros de mijo é bem aí. Catingão de mijo. Tá, rapaziada, então mete marcha. Vai lá, vê se você sabe andar. Nossa senhora, bagulho embala pra caramba, hein. Que top aquele long, né, cara? Boca, a minha ideia é o seguinte, mano. Eu vou ver se ele é o melhor no skate. Se ele for o melhor, mano, olha aqui. Eu vou dar aquele lá pra ele, mano. Porque ele é maior. Aí você se contenta com esse aí. Ô, mano, já tá estailou ali de manobra, cara. Vai, Boca, desce com esse aí pra mim ver. Aqui? É. Não, desce da onde você quiser, da onde você achar seguro. Vai, vai, você pula de skate. No três. Um, dois, foi. Você sabe andar ou não? Mais ou menos. Então vai. Vai, joga a ladeira abaixo. Esse tênis tá pro, daí qualquer coisa. Daí, se é qualquer coisa, você tá de tênis. Tá fraquinho, né? Pega lá, desce aqui dele. É, Boca. Você não sabe nem andar de skate, como é que você quer brigar por causa dos skates? Porra, que da hora. É, estamos testando os piá aí pra ver se eles... Quer descer com esse aí uma vez? Pega aí. Ah, não sei se é bom, né? Tá cagando. Vamos, Boca. Tá sentado? Boca, eu acho que você vai ganhar os dois, mano. Faz o seguinte. Fica você dois. Você com o skate. Ô, Boca. E ele vai ficar encarregado pra te ensinar a andar. Dois? Sim, fica com os dois. Porque ele não sabe andar dele pra capaz dele se machucar, né, mano? Foi sangue. Os dois é o cara. Ô, ô, para, Boca. Para, Boca. Para, Boca. Ah, cagado. Tá bom. Ei, ei, ei. Larga essa merda aí, cara. Meu Deus, vai dar uma merda. Ó o skate no meio da rua, o carro vai bater. Tira o skate da rua. Nossa senhora. Tá, vamos, vamos embora, vamos embora. Não deu, não deu muito certo. Que palhaçada, mano. Vocês dois não se batem mesmo, não adianta. Não, doeu muito. Pega os skates, vamos embora, vamos embora. Não, não, já era. Não deu certo, não deu certo. Bringa, vocês não sabem. Tá, não chore, não chore, não chore. Nossa, deu uma varada de marmelada nas tuas costas. Ah, pra merda, Boca. Ah, pra merda. Ai, meu Deus. Não, não, não vai. Conta a minha mãe que vai ver. Deixa, deixa, deixa. Deixa, deixa. Deixa, fica de boa, fica de boa, fica de boa. Vai ficar com os dois skates agora. Perdeu de ganhar um presentão. E, mano, você é bobinho. Perdeu de ganhar, hein. Ó, longzão. Boca de traíra vai chegar na escola, vai chegar causando. Não, mano, tu não tem noção das brincadeiras, tá louco? Faz o seguinte, mano, vou montar na caçamba aqui. Ai, o viado. Ai. Ai. Deixa o esquento aqui. Deixa aqui, Boca. Vamos pôr a sombra. Deixa o esquento aqui, mano. É meu. Ó, vem aqui então. Vem aqui fazer uma proposta pra você. Vem aqui, cara. Bota na caçamba. Merda mesmo, né, cara. Calma, mano. Vamos botar na caçamba. Vamos pegar a caminhonete. Só chover agora. Vamos, vamos embora. Vocês dois não se bica mesmo, rapaziada. Meu Deus do céu, cara. Como é que pode? Vocês são muito infantil, velho. Nossa senhora. É o cara de alvarado. Como é que você não consegue se acertar uma vez na vida? Porra, que graça tem, mano. A vida toda brigando, brigando. Vocês são fora da casinha, né? Pouca sombra, cara. Não tem idade dessas coisas, velho. Cadê ele? Não sei. O que foi esse porrinho, cara? Ué, sumiu. Onde, onde? Onde? Lá no meio da rua, na chuva lá, ó. Entra, cara. Vai ficar na chuva aí. Bota na caçamba lá, esse skate. Ei, não fala comigo, não. Ah, tá louco, mano? Ô, tô cheio de problema, tô vindo ajudar vocês a fazer um bagulho da hora. Vocês ficam de putaria aí. Vou tentar entrar na frente. Nossa, que raiva, mano. Por que vocês tão fazendo isso, cara? Tá vendo ele entrar aqui na frente. Por que eu vou mandar ele entrar na frente? Não, no pescoço dele. O que vai dar no pescoço dele? Entra, meu bão, ô. No banco da frente, cara. Entra lá no banco da frente. Nossa senhora, vocês são uns capetinha. Entra aí, cara. Pô, não dá pra nós fazer um... Ô, ei, ô, boca, ô, ô, boca, ô, boca, ô, boca, ô, boca, ô, boca, senta aqui, ô. Deu, deu, senta aí. Folgadão. Deu. Vem pra cá, vem pra cá. Não é bom da varada? Fica aqui na frente, fica aqui. Não é bom? Ei. Deu, 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 deu. Deu, cara, deu. Deu, 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 Tchau, tchau.